Vamos às notícias da soja com o Vlamir no ar. Notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. O showzinho caiu lá, João tá voando cego lá e chuva. É isso, Vlamir Brandalize. Enquanto a gente tenta uma reconexão aí com o João Batista, a gente vai começando a prosa por aqui, pode ser? Vamos lá, vamos lá, vamos explicar um pouquinho esse mercado hoje. Nós chegamos aí dentro dos parâmetros ontem e hoje, nos melhores níveis desde a colheita, o mercado tá dentro dos melhores momentos aí, como mostrou. Nós já tivemos momentos melhores, o pregão noturno foi em alta, chegou o pregão diurno com alta, mas o mercado começou a ceder, começou a liquidar, ele tá dando sinais de cansaço na alta, e cansaço na alta é uma onda de liquidação, o mercado começou a liquidar, buscar lucros, produtores aproveitando, a relação de troca melhorou, cotações de balcão pela manhã estavam melhores, mercado de porto também andando em cotações muito atrativas, ferrando o que tínhamos aí nas semanas anteriores. O ambiente de Chicago, ele está dentro dos melhores patamares desde o início da nossa colheita, só que ele não mostra ainda um fundamento forte. Nós estamos naquele dito, nós estamos no mercado de serrote, que é um pouco pra cima, um pouco pra baixo, e nesses últimos dois dias nós tivemos um voo de galinha. É aquele voo que falta suporte, ele falta fundamento importante para dar condição de continuar. ele conseguiu segurar os 12 dólares, está segurando, mas não há garantia, ainda que vai segurar isso aí, porque o mercado financeiro pode liquidar. Agora a gente não tem mais o fator que pesava aí, que era nas dias anteriores, que era o financeiro, em função da expectativa dos juros americanos. O Federal Reserve manteve os juros entre 5,25 e 5,5, não teve alterações, o mercado já absorveu isso, que no Brasil também já tivemos a queda de meio ponto, também já foi absorvido, não tem mais importância efetiva para o nosso negócio dos grãos. Mas o mercado evoluiu e agora está tentando se segurar acima do 12, mas o ambiente em si, ele falta fundamento, fundamento porque a gente vem alertando, na próxima quinta-feira, daqui uma semana, vamos ter um relatório de plantio, de expectativa de plantio americano. E há uma expectativa que venha uma área de crescimento de soja, e se o crescimento for acima do que o USDA projetou lá no mês de fevereiro, junto ao rotilufórum, que é um milhão e meio de hectares a mais do que o plantio passado, isso vai trazer apelo negativo, nós poderemos ter liquidação. Então, o alerta do produtor, os insumos ainda estão num momento interessante, fazer troca, fazer barter, para garantir insumos e roubar a relação de troca. O mercado, nesse momento, ele está numa fase que ele está com a dúvida, será que vai mais, vai menos? E hoje nós começamos a sentir que ele começou a patinar. Quando começou a patinar, ele pode deslizar para um lado, para o outro, e tem chances de ele começar a recuar também. O mercado sai da linha de comprador na alta para buscar os ganhos na baixa. Então, há essa possibilidade, esse mercado é um mercado de uma transição nessa quinta-feira. E amanhã é sexta-feira, né? Na sexta-feira, tudo é possível, porque normalmente o investidor gosta de fazer margem de lucro, ele liquida, ele faz fechamento de posição para passar o final de semana com lucro no bolso. Isso pode acontecer também no nosso negócio da soja. Então, tem que ter um alerta. Então, temos nesse quadro aí. É, Joãozinha, voltou ou não? Tem que contar uma história. Voltei, voltei, para deixar você feliz. Olha aqui, Karina, muito obrigado pela sua presença aí conosco. Mas assim, hein, Rulamir, quem sabe faz ao vivo. Só que você está bem protegido aí. Você está num ambiente com ar-condicionado. Eu resolvi fazer aqui no meio do estande, e aí deu no que deu, né? Chegou a chuva, derrubou a internet, mas aqui está bom, está bufando. E a gente fica muito entusiasmado de ver aí o pessoal conosco aqui. Ô, Rulamir, focado na soja. Você não acha que... Você explicou que é um voo de galinha, vamos com calma, mas você não acha que abriu a picada para melhorar o nosso presença? Olha, João, o mercado melhorou, né? Ele está muito melhor do que estava antes. A grande questão é que, para ele continuar essa caminhada, João, ele precisa de fundamento. Porque o mercado, ele tem boatos, fatos e notícias que fazem o mercado fluir para cima ou para baixo no curto prazo. Mas no longo prazo, ele precisa de fundamentos, precisa de bases mais sólidas. Nesse momento, a gente não tem ainda, João. Então, esse é o ponto. Esse problema de clima que apareceu aí na Argentina, pela manhã, o pessoal estava me reportando lá, que ali naquela região de emissões e tudo, teve inundação em lavoura de soja. Mas também não refletiu quase nada no mercado, né, João? Então, é isso que tem que ver. Mas eu tenho que contar uma boa, João, porque hoje nós tivemos o privilégio de estar aqui com o nosso colega e amigo, para mim, amigo, há 40 e poucos anos, quase 50, foi meu colega de colégio de agrícola, o Moacir Guarnieri, João. E no momento que ele estava aqui, o mercado estava em alta, João. E ele fechou com o Lima a negociação aqui de soja, com a lavoura, ele fez posições aí de troca, barter, insumos, no momento que o mercado estava em alta. Depois o mercado caiu. Vê como é que ele tem sorte, né, João? Não, ele tem sorte. Ele mostrou, ele começou a safra dele, ele acompanhou para a gente momento a momento, está descendo, mas depois melhorou, choveu. Nós temos até vários vídeos lá no clube do Moacir. Hoje de manhã, ele registrou que também estava chovendo, mas nós temos uma situação que a gente tem que riscar que o pessoal tem sofrido, mas tem muita soja boa. Veja a soja que a gente tem para mostrar aí, o problema é que a gente vai falar dos preços. A segunda safra da soja no Paraguai, lá eles fazem safrinha. Olha que imagem bonita da soja no Paraguai. E isso lá é um privilégio para eles, né? É, João, essa lavoura de safrinha da soja, lá só para dar uma ideia para o pessoal o que é a safrinha, o Paraguai tem uma safrinha de soja, e nesse ano está com 700 mil hectares. E as lavouras, o produtor está conduzindo bem, está controlando a ferrugem, porque a ferrugem é um obstáculo grande ali no Paraguai para se conseguir boas produtividades, mas nesse ano os produtores estão tendo clima dentro de uma normalidade, quem está cuidando bem da lavoura, está mantendo o potencial, e eles acreditam que vão colher uma boa safrinha agora, a partir do final de abril, em diante, quando entra essa safrinha em colheita, né, João? E essa, o Paraguai esse ano vai ter uma safra boa, eu acredito que no total posso até passar de 11 milhões de toneladas, o ano passado colheram 5 milhões e pouco, só para dar uma ideia. Ó, vamos lá aqui para o Rio Grande do Sul, mostrar mais soja bonita, o Lucas Schaeffer, Schaeffer, mandou para a gente lá da região de Pirapó, ó, que soja carregada, Rio Grande do Sul, mostra aí, ó, vem para mim, vem? Tá regado, Quanto a vagem, né, João? Tá com muita vagem, pouca folha amarela, a condição da lavoura tá boa, tem umidade no chão, tá tudo certo, aí andando aí, se ele controlar a sanidade nessa reta final da lavoura, vai colher bem, João. Ó, vamos para Santiago, Paulo Nicola, ele estava colhendo, já mostramos isso, hoje ele mostrou para nós, como é que está carregado, 73 saques por hectare média, viu? 73 média, lá em Santiago, do Paulo Nicola. Muito bem, Blamir, vamos agora aos preços da soja, dessa quinta-feira, de sobe e desce, a gente fica registrando os preços de futuro na Chicago, eu quero saber no bolso do produtor brasileiro, o que aconteceu hoje? Tivemos negócios? Tivemos negócios, João, muitos negócios, o mercado talvez hoje feche o dia, dentro do maior volume diário do ano, João, o mercado andou bem, o mercado de balcão subiu, o pessoal aproveitou, vamos começar com o balcão gaúcho, João, ali nas missões, é o melhor nível do ano, hoje começa com R$113,00 ali nas missões, eu sei que você não gosta do R$13,00, mas é melhor que R$112,00 na soja, ali perto do Porto Rio Grande, R$116,00, olha, o melhor nível desde o começo da colheita, região sul e sudeste, também melhorou os níveis, R$2,00 em média acima de ontem, entre R$110,00 e R$116,00, R$110,00 aí no interior de Minas, até R$116,00 ali na região de Ponta Grossa, com os melhores níveis de balcão desde o início da colheita, mercado melhorou, muitos negócios fluíram, o pessoal está girando, o produtor está esperto, e está aproveitando para fazer posições, ele está vendo que começa a escapar dos dedos dele, alguns insumos, ele está vendo que potássio começou a subir, ele já está vendo que já está começando a pressionar em outros custos, e aí ele está aproveitando para fazer relação de troca, esse é o momento, e agora com o mercado à tarde já mais calmo, ou perto do zero na margem de operação em Chicago, é possível que nós tenhamos uma queda nesse balcão de R$1,00, em função do mercado atual, que o mercado agora não dá sinais, que se vai conseguir segurar essa alta que teve pela manhã, no pregão da tarde, agora está numa queda de braço entre os altistas e os baixistas lá em Chicago, momentos que os baixistas estão ganhando, mas é aquele voo de galinha, falta fundamento, João, falta fundamento que seria ter alguma notícia importante, a China não tem levado quase nada de novidade nos Estados Unidos, não está pressionando, e o mercado segue calmo, e nós estamos os cortando, estamos fazendo muito negócio, portos brasileiros lotados de cargas e entregas, girando soja, João, esse é o momento. Então vamos ver. Vamos no mercado de lotes, seu Joãozinho. Os lotes foram... Mercado de lotes, vamos no mercado de lotes aí. Joãozinho na chuva, e tomando um cafezinho bom lá, né, João? Vamos lá. Mercado de lotes, o spot gaúcho hoje lá no Urgã do Sul, R$126,00 já agora, depois do almoço, ele já trabalhou R$127,00, já caiu R$1,00. Julho R$132,00, R$132,50, já pagou R$133,00, já começou a baixar em função de Chicago, começando a ter dificuldade lá, João. O spot Paranaguá chegou a pagar R$128,00 pela manhã, agora o comprador já quer pagar R$126,00. Ele pagou R$133,00 pela manhã no julho, agora fala R$132,00. Está vendo aí que o mercado já deu aquela cutucada no teto e agora começou a sentir dificuldade de avançar? Então, o melhor momento, pagou R$134,00 no julho, e agora estão falando R$132,00 ou menos. Então, ele já deu uma patinada. O melhor lote hoje no mercado FOB aí é o mercado de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, João. Antes dos prêmios, Cruz Alta é o melhor lote FOB hoje, R$119,00 a R$120,00. Agora, à tarde, o pessoal já vai me falando que vai pagar R$118,00 a R$119,00. Caiu um pila lá. Vamos aos prêmios. Os prêmios também estão aí, estão bons hoje, né? O abril, menos R$20,00 com menos R$50,00. Está um pouquinho mais fraco que ontem, já começou a pressionar também, está com dificuldade de melhorar. O maio, menos R$15,00 com menos R$30,00. O junho, menos R$10,00 com menos R$25,00. Julho, R$10,00 positivo com R$10,00 negativo. Agosto, o vendedor está no R$30,00. Já chegou a ser vendedor a R$50,00 positivo. E o comprador que pagava R$10,00, R$15,00 positivo, falou hoje em R$5,00 negativo. O pessoal está sentindo que vai ter muita pressão ali no mês de agosto de oferta, que o produtor ainda tem muita sorte para negociar. Nesse momento, João, acredito que tem aí mais ou menos 97, 97 milhões e meio de toneladas de soja para negociar. Começamos a semana com 100 milhões. Agora temos 97, 97 e meio. Hoje, provavelmente, vão fechar o dia com 1,2 milhão de toneladas de soja. O maior volume do ano diário vai ser hoje em função do ambiente. O ambiente ficou melhor, o pessoal aproveitando e fazendo posição.